Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, a paz de Deus a todos. Gente, se você não for inscrito, já entra, já se inscreve, já deixe seu joinha e me diz de onde você está assistindo esse vídeo, para me saber até onde está chegando nossas receitas. Gente, a nossa receita de hoje, vamos lá para a cozinha? É uma receita deliciosa, vai ser uma costelinha na panela de pressão, gente, com batatas e cenoura, deliciosa. Eu vou mostrar como eu faço aqui, tá bom? Então, bora lá ver a receita de hoje. Então, a gente vai começar aqui, tá? Limpando, né? Essa carne, olha que carne bonita, gente. Tá vendo? Pouca gordura, olha que linda, tá vendo? Bem suculenta. Então, aqui que eu vou limpar ela, tá? Com limão, minha jogadinha quente, eu vou estar começando aqui, tá? Então, eu vou usar esses temperos aqui, alho, cebola, pimentão, e vou colocar uma cenoura. Eu vou colocar aqui só três batatas, tá bom? Então, eu vou começar aqui e já volto para adiantar o vídeo, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar aqui colocando aqui óleo, você pode usar azeite, você pode usar banha, tá? Vou estar colocando aqui, porque eu vou selar essa carne primeiro, tá? Prontinho, pessoal, eu já lavei minha carne, estelizei tudo, tá? Agora eu vou estar selando na panela de pressão, tá? Primeiro passo, depois de toda limpinha, é selar essa carne. Meu óleo aqui já está bem quente. A gente vai estar colocando essa carne toda aqui primeiro, já selada nessa carne. A gente vai virando ela, selando todos, tá? Então, você vai virando conforme ela vai secando o olho, ela vai dar tipo uma fritada, como eu falo, selar, tá, gente? Vai virando até secar essa aguinha aqui, ó. Ela vai ficar bem douradinha, eu vou mostrar para vocês. A gente vai continuar colocando os outros tempinhos, tá? Fica bem saborosa dessa forma, gente. Prontinho, agora que eu vou colocar todos os tempinhos aqui, ó. Tá vendo? Ela tem uma apertada, uma selada boa, tá vendo? Agora eu vou colocar os tempinhos, tá? Então, agora eu vou colocar primeiro o sal, tá? Para aqui, ó, para cada quilo de carne e de frango, você coloca uma coleta de sopa rasa, né, coleta cheia na rada e tal. Aí você vai, tá? Corrigindo aí, tá bom? E tal. Agora eu vou colocar um pouco de pimenta com o ninho. Agora eu tô colocando aqui o tempero caseiro que eu tenho no canal, com todos os temperos, seu tipo sazón, ele é todo com frango. Vou mexer com essa carne agora. Agora aqui eu vou colocar o bimitão, o alho, cebola, o cheirinho veio e bota por último, tá? Então primeiro eu vou colocar aqui a cebola, pode colocar tudo de vez. Agora a gente vai colocar aqui a água quente, tá? Não precisa montar muita água não, já é o suficiente, ó. Tá vendo? Vamos colocar a pressão nessa panela. Quando ela começar a ferir, aí você tem conta 20 minutos e desliga para colocar a verdura, tá? Então pessoal, já se passou 20 minutinhos, eu vou tá desligando agora a panela. Quando sair aqui o ar, eu já vou colocar aqui as minhas verduras, tá bom? Agora a gente vai colocar aqui as verduras, já tá no ponto certo, ó. Vou colocar aqui a verdura. Vou tampar aqui. Vou deixar 3 minutinhos, é o suficiente, para essa verdura tá no ponto, porque a carne já tá molinha. Tá bom? Prontinho pessoal, então tirei a verdura lá, para não misturar, para não bagaçar. Olha isso, que delícia gente. Tirei as verduras, separei ali, ó. Eu vou tá colocando aqui no refratário. O cheiro aqui, tá maravilhoso. Agora eu vou colocar a verdurinha em cima. E vou finalizar aqui agora. Agora eu vou tá colocando aqui o tipo de coentro. Pode ser cebolinha, tá? Salsinha. Tô usando aqui o coentro, porque eu gosto muito. Eu vou deixar ele assim. Ó, e agora é só servir. E assim ficou a nossa costela, a panela de pressão, com batatas e cenouras. Gente, dá um cheiro maravilhoso. Olha que delícia. Prontinho pessoal, e aí você vê assim, ó. Olha aqui, ainda tem um pirãozinho, a verdura, o arroz e aqui a carne. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.